E aí, mais um show de volta aqui, tem uma planta. E aí, mais um show de volta. 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 E aí. E aí. E aí. E aí. E aí 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 O preço dessa GS B1200. 21 mil dólares. Essa é oitocentas, F800. 16 mil. Olha o detalhe. E o preço da 2016, S1000RR. E aí, pra vocês, esse Maverick XDS Turbo. O preço de 2017. Lindo, né, velho? Quatro pessoas. QNM Autocross. 4x4. Massa, velho. Muito massa. Maverick XDS. Essa aqui, hein, galera? Olha pra isso. Olha como ela era. 20 mil por hora. Tem que ir todo o caminho fora, sabe? É diferente. Eu não sei oitocentas. Você nunca viu essas bicicletas? Está tão honrado. É impressionante. É impressionante. É impressionante. Bom, galera, acabou o que era doce, estamos indo para casa, todo mundo quer montar as coisas aí. Muito obrigado por estarem acompanhando os vídeos e até mais.